A Número Legal sobre a Proteção de Deus Iniciamos o trabalho da 36ª Sessão Extraordinária Solicite, senhores vereadores, que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos Foi? Senhor secretário, para a leitura do item único na segunda votação Leitura e deliberação do projeto de lei 1825 de 2022 Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES A oferecer garantias Autor, Prefeitura Consulto a casa se presente projetos e objetos de deliberação Para encaminhar, senhor presidente Para encaminhar tem a palavra o vereador Edmilson Senhor presidente, eu só gostaria rapidamente de encaminhar Lembrando aos colegas que nós estamos deliberando mais uma vez nessa casa Um projeto de endividamento da cidade Mais uma dívida que será contraída se esse projeto for aprovado Da ordem de R$ 49.982.174,10 Junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES Só gostaria de deixar registrado Que para a gestão que propaga aos quatro cantos da cidade Que resolveu o problema financeiro Que a cidade está bem É mais uma dívida para o próximo prefeito pagar Ou seja, mais um endividamento de uma cidade que arrecada R$ 5 bilhões por ano R$ 5 bilhões por ano Mais uma dívida como aquela que foi contraída anteriormente Com a comunidade andina Que tem gerado por volta de R$ 5 milhões De reais, mês A título de juros e títulos da dívida Então mais uma vez nós vamos votar Deliberar aqui um projeto que causa endividamento da cidade Por isso eu gostaria de deixar registrado o meu voto contrário Porque tem o entendimento Que a equipe que tem cuidado das finanças do município Tem sido irresponsável ao prever isso Ou seja, o prefeito quer arrecadar R$ 200 milhões por ano com a taxa do lixo E mesmo assim A vontade de arrecadar é tão grande Que não basta só isso Tem mais esse endividamento da ordem de R$ 50 milhões Por isso me manifesto já de cara Contrariamente Essa cidade não precisa passar o chapéu Não precisa pedir o dinheiro emprestado de ninguém Porque ela tem condições de bancar Tudo que é necessário para a cidade São poucos os prefeitos e as prefeituras Que podem bater no peito e dizer Olha, lá nós temos dinheiro em caixa Porque nós arrecadamos R$ 5 bilhões Vou repetir o número aqui R$ 5 bilhões por ano Então é um absurdo que a gente tenha Esse posicionamento da equipe financeira do prefeito Da equipe de finanças Contraindo mais uma dívida Ou seja, parece que nós estamos em uma pindaíba E não estamos Não estamos Volto a reprisar A frisar aqui Não estamos em uma pindaíba A prefeitura arrecada muito Tem muito dinheiro E infelizmente Mais uma irresponsabilidade aqui pegando Porque na verdade Está terminando o mandato Falta pouco tempo O café já está frio Pelo jeito Essa semana inclusive Presenciamos aqui A base se desentendendo Se desentendendo de maneira pública Já tem aí uma disputa Eu acho que para a sucessão Da liderança, né? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Vou analisar Depois com mais tranquilidade Mas de fato o café Do prefeito não está frio Eu acho que está gelado já Porque já estabeleceu E esse tipo de atitude demonstra isso Ou seja Emprestar dinheiro Há juros Como está emprestando Sendo que nós temos dinheiro em caixa Ou deveríamos ter Ou deveríamos ter Porque eu duvido aqui Qual que é a cidade Que consegue arrecadar tanto E vou mais além Nós já estamos aqui Debatendo isso há muito tempo Esse endividamento E não tenho visto Dos colegas vereadores Posicionamento sobre isso As próximas gestões Os próximos prefeitos Ou prefeitas Vão pagar o preço por isso A cidade vai ser Deixada endividada Endividada Aqui se contava Uma piada de 7 bilhões De dívida Verdadeira piada Porque o responsável Pela Sabest Veio aqui e disse Que a dívida com a Sabest Da ordem de quase 4 bilhões De reais Ou seja Mais da metade da dívida O próprio gerente Veio aqui e disse Olha a Sabest Perdoou E o prefeito O tempo inteiro Disse que pagou Pagou para quem Pagou como E pagou aonde Porque aquele que deveria Receber o representante Da Sabest Disse que foi Perdoada a dívida Então quero deixar bem claro Que essa matéria tributária Nos interessa debater Porque são os rumos Futuros da cidade Que não estão sendo Percebidos aqui Por essa Casa Legislativa E nós devemos ficar Muito atentos a isso Talvez o prefeito Já ligou o botão Lá do dane-se Que não está Mas nem aí com nada Não é candidato A reeleição Talvez seja isso Que ele esteja fazendo E fora Eu acho que ele já percebe Os ventos de mudança Que começam a soprar E que dificilmente Ele conseguirá Fazer o seu sucessor Uma vez Que uma gestão Tão mal avaliada É difícil sair na rua De mão dada Ou de braço dado Com qualquer candidato Para apresentar Porque vai ter o repúdio Da população Talvez seja isso Talvez já prevendo Que o sucessor Não vai ser indicado por ele É difícil se eleger E ele também Não pode ser candidato Porque já é reeleição Então isso aqui é Para mim Mais uma irresponsabilidade E uma vergonha Eu acompanho o orçamento De algumas outras cidades Cidades com menos Orçamento que nós Os prefeitos evitam Se endividar Os prefeitos evitam Pagar juros Porque é como uma empresa Se a empresa tem Condições De ter dinheiro em caixa Para poder pagar Sua folha de pagamento Para poder investir Em maquinário Para poder investir Em tecnologia e tal Por que que ela pegaria No banco emprestado Se ela tem em caixa Ela não vai pegar no banco Por que? Porque o banco Vai gerar juros ali Que você vai ter que pagar Estranhamente A prefeitura E o prefeito Tem feito um movimento Contrário Endividar 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 a cidade E infelizmente Eu não vejo Uma atenção Por parte dessa casa Essa casa Tem que se manifestar Sobre esses assuntos Porque nós estamos falando De dívidas contraídas Para os próximos 30 anos Nós estamos falando De dívida De 24 parcelas De 36 parcelas Temos a dívida Como aprovada Da PPP Para os próximos 30 anos Que confisca Automaticamente Os recursos Que vem para a educação Federal Ou seja Por 30 anos Temos aí Tínhamos A discussão Sobre a dívida Com a Sabesp Para os próximos 40 anos Mas não passou Mais de uma mentira Da atual gestão Então quero Deixar registrado aqui Que essa matéria Tributária Discutir o dia a dia Que é importante Mas a matéria Tributária Nós temos que discutir Porque pode ser Que essa casa aqui Esteja entre nós O próximo prefeito Ou a próxima prefeita E nós temos que discutir Que tipo de cidade Nós vamos pegar lá Uma cidade totalmente Endividada E refém De financiamentos Internos e externos Que é muito ruim Para a saúde Financeira Orçamentária do município Obrigado seu presidente Pela ordem Presidente Para encaminhar Eu queria deixar Registrado aqui Falar para o Gilvan Líder do governo Todos os vereadores Que eu assumi Como vereador Primeiro de janeiro De 89 E já falava A época que Guarulhos É alto o suficiente O que ele falou Para tocar Com a sua arrecadação E ter uma cidade Extremamente cuidada Extremamente maravilhosa Extremamente Gostosa de se viver Tive com o prefeito E disse a ele O prefeito de São Paulo Tem 30 bilhões em caixa Dinheiro 30 bilhões Como aqui arrecada 10 vezes menos Você tem 3 bilhões Em caixa E não me respondeu Mas eu estou Eu estou curioso Eu fiz até um requerimento Para saber Acho que Se o vereador Não puder Saber Quanto que a prefeitura Tem em caixa Eu acho que Não tem noção O vereador Da sua capacidade De poder Realmente fiscalizar Porque o prefeito Em sã consciência Tem que informar Os vereadores No mínimo Enquanto a prefeitura Tem De dinheiro em caixa E com 5 bilhões O Edmilson falou bem É para administrar Essa cidade Sem precisar De governo de estado De governo federal De ninguém De ninguém Por mais quebrado Que Segundo o prefeito E o Lauri Que o PT Deixou quebrado A cidade Um bom prefeito Em 4 anos Resolve o problema 4 anos Você vê que o estado O Dória Pode falar o que quiser dele Mas deixou O estado Com Dinheiro Saindo pelo ladrão Bobiou Que podia ter tocado Rodanel Podia ter tocado Muito mais obra E não estaria Na situação E que está Ele desistiu Ele não desistiu O PSDB Que desistiu Dele Infelizmente Geleia Meu amigo Gosto dele Conheço o Dória Há 30 anos E não estou falando Mal dele Sim Que ele Vacilou E como todos Os prefeitos Que estão aqui Hoje Amanhã 30 anos atrás Ou 100 anos Para frente Guarulhos É grande demais Guarulhos Tem recurso Para deixar Essa cidade Linda Atender na educação Atender na saúde Atender na segurança Em todos os setores Com certeza Com a palavra O vereador Laércio Senhor presidente Para discutir Para encaminhar Para encaminhar Seis minutos Senhor presidente Quando eu passei Estar vereador Nesta casa Nos idos De 2013 O orçamento Do município Girava em torno De 4 bilhões Hoje A previsão De orçamento As leis orçamentárias Que nós temos votado E a próxima Muito que certo A vizinha Aos 6 bilhões Salvo Salvo engano Lá atrás No final Da gestão Do ex-prefeito Eloy Petá O orçamento Da cidade Era em torno De 2 bilhões 2 bilhões De pouco Então a cada ciclo De próximo De 10 anos Tem-se aumentado Em torno De 2 bilhões Ou seja Praticamente 100% De agregação A arrecadação Tributária Da cidade De forma Que justifica-se A fala Da presidência Desta casa Justifica-se Também a fala Do vereador Edmilson De que Esta cidade Não precisa Buscar empréstimo E principalmente Da forma Que veio Essa proposta A prefeitura Apresentou Uma consulta Prévia Ao BNDES Tendo recebido O seu enquadramento Da seguinte forma Ou seja Uma espécie De uma loteria Vamos ver Qual é o cheque Especial Que tem lá No BNDES Eu vou pegar Eu vou pegar Sem saber Se de fato Eu vou utilizar Aquele recurso Qual a finalidade Daquele recurso Se vai ser suficiente Ou não Para o que Senhoras e senhoras Para fazer Melhorias Na questão Da segurança Pública Da cidade Guarulhos Ué Mas eu acho Que o primeiramente Deveria Ter um concurso Amplo Para repor Os guardas Que Aposentaram Que faleceram Que infelizmente O covid Levou E não simplesmente Esse concurso Público Que foi feito Me parece Que para 60 60 guardas Então primeiro Precisa Crescer A guarda Da cidade De forma Proporcional Ao crescimento Populacional De forma Proporcional Aos equipamentos Públicos Da cidade Guarulhos As diversas UBS Escolas Aqueles equipamentos Que necessitam Que necessita Efetivamente De uma atuação Por parte Da segurança Com relação Aos bens Do poder Público Que é desta Forma Que eu vejo Não o poder De polícia Que cabe Em sua essência A polícia Militar Mas a gente Não vê isso A gente vê Com o passar dos meses O passar do ano Só baixa Só baixas E baixas Agora contrair De forma Não justificada Um empréstimo De 50 milhões De reais Me parece Que é Brincar Com a sinceridade Do contribuinte Da cidade Guarulhos O prefeito De Guarulhos No seu período Que está prefeito Os empréstimos Que ele contraiu Ou procura Contrair Em nome da cidade De Guarulhos Avizinha-se A próximo De um bilhão De reais Eu ouso Em dizer Aqui Foram 500 milhões De reais Com relação A obra No Bacrivu Que até agora A gente não sabe Qual o propósito Desse empréstimo Porque não avançou Em nada Foram quase 100 milhões Para fazer Remodelação Do setor De informática Da Secretaria De Fazenda Foram 80 milhões Com relação A pavimentação Asfáltica Contraída Junto ao governo Do estado E agora Mais esses 50 milhões Fora outros Que eu não me recordo De momento Nossa cidade Não precisa Desses recursos Nossa cidade Precisa De seriedade Nossa cidade Precisa De planejamento Mas uma secretaria Que de fato Planeje Uma Como era no passado Uma secretaria De planejamento Não uma secretaria De governo Que está lá Só para fazer Políticas Políticas De interesse De governo Não Não um interesse De estado Um interesse Republicano Um interesse A favor Da população Que planeja A cidade Para 10 Para 20 Ou para 50 Anos E não da forma Que vem sendo Conduzida É um puxadinho Aqui Um puxadinho Aculá Vamos ver Qual é O capital Que o governo Do estado Está dispondo Vamos ver Qual é O capital Que o BNDES Dispõe E eu vou Me candidatar A tal É a proposta Que está aqui E aí busca O apoio Desta casa Legislativa Para apoiar Um absurdo Que é Essa pretensão Do prefeito Em querer Contrair 90% Do empréstimo De algo Que sequer Está justificado O gasto Nessa casa Então repito Nós precisamos Sim Primeiro Ter uma guarda Municipal De exemplo Para a população Guarulhense Que dê orgulho Que valorize Os guardas Que aí estão Que dê uma estrutura De trabalho Eficiente Com um concurso Público Para termos Mais guardas Esparramados Pela cidade Aí sim Justifica Buscar recursos Para tal Que não precisa Ser fora Da cidade De Guarulhos Nós temos Dentro do território De Guarulhos Condições De arrecadar Recursos Para tal Qual foi a campanha Que esse governo Fez até o presente Momento Para receber A sua dívida Ativa Qual foi a campanha Que esta cidade Fez com o Tribunal De Justiça Um convênio Para incentivar A quitação Antecipada Da dívida Ativa Que passa aí Dos seus 4, 5 bilhões De reais Nenhuma Nenhuma E temos cidades Menores Do interior Do estado Que atuam Junto com o Tribunal De Justiça Incentivando A população As pessoas jurídicas A quitarem As suas dívidas Fazendo isso Não precisa Buscar empréstimo Então isso daqui A meu ver É um sinal De incompetência E esse vereador Se posiciona Contrário ao projeto Muito obrigado Presidente Pela ordem Senhor presidente Pela ordem Para encaminhar Você tem 3 minutos Nossa Cidade Vai No fim Do governo Gute Está Totalmente Em frangalhos Nas finanças Eu não sou Contra Solicitar Empréstimos Né Não sou De maneira Nenhuma E Por que O prefeito Pede a essa Casa Em regime De urgência Contratar Um financiamento De aproximadamente 49 milhões 982 mil E alguns Quebrados Mas Há uma Contrapartida Da prefeitura No valor Também De 4 milhões E a pergunta Que fica É o seguinte Como Gute É gestor Para mim Ele não é Por que Ele não é gestor Porque no artigo No artigo 5º Ele diz o seguinte Que Ele Gente Nós mal Acabamos De votar A LDO A lei De diretrizes Orçamentárias Será que ele não sabia Que ia ter A lei de diretrizes Orçamentárias Como é que no artigo 5º Ele já diz Que ele vai mudar A lei de diretrizes Orçamentárias Ele diz Que vai poder Mudar A lei De diretrizes Orçamentárias E o plano Plurianual Mas como ele faz isso Em 15 de junho Da entrada E hoje Já está sendo discutido Discutido E praticamente Vai ser aprovado Então Esse prefeito Não tem nenhum Compromisso Com a gestão Da cidade Sei que eu tenho Pouco tempo Mas quero dizer Que o PROSSEG Que é o programa Federativo Para a segurança Pública É um assunto Relevante Eu não tenho Nada contra Mas ele Na sua justificativa Ele cola O pessoal Que faz os projetos Para ele Ele sabe o que é Copia e cola Ele faz isso Inclusive Eu não sabia Que existia Aqui na cidade Né Essa inovação Para o ser Para servir ao cidadão Né Do banco interamericano Quer dizer É uma miscelânea De coisas Ele pega as ideias Coloca aqui O tema Que ele coloca Segurança É importante Mas Eu pergunto Sempre a mesma coisa Como é Que uma cidade Que tem Um orçamento De 5 bilhões De 800 mil Tem que pegar Mais empréstimo E eu só vou pegar Um que ele pediu Que é ali Da alça Do Bakrivu Que ele não Começou a gastar Então É no mínimo Uma irresponsabilidade E por isso E por isso Não sou contra Empréstimos Mas não posso Endividar a cidade Dessa forma Irresponsável Sem governança Sem planejamento Desse gutacha Que só sabe Faquear Os trabalhadores Da cidade Pela ordem Senhor presidente Pela ordem Para encaminhar Para encaminhar Tem a palavra Seis minutos Senhor presidente Senhores vereadores Ouvindo atentamente O pronunciamento De todos os colegas Primeiro Nós estamos Deliberando Um projeto Esse projeto Sendo deliberado Todos sabem Você aqui Repetitivo Tem 30 dias Para ficar na casa Vai ser composta Uma comissão Especial Para isso Para acompanhar Como é que vai ser Feito isso Esse é o primeiro ponto Então hoje Ninguém está provando Nada Hoje nós só estamos Deliberando Segundo Um recurso Do BNDES 6.49 Ao ano A gente defende Tanto o trabalhador Aqui nesta casa E eu também Defendo Mas quando é Para pôr em prática A gente vê ao contrário Por exemplo Aonde vai ser Usado este recurso Vereador Wellington Vão ser reformadas Todas as bases Eu convido agora Os vereadores Por mais esforços Que já tiveram Na gestão Que eu estive Três anos E três meses lá Ou que o secretário Pontes está Como é precário As bases Algumas não tem Sequer chuveiro Os guardas Tem que pedir Muitas vezes Para os comerciantes Vereador Seminaldo É vizinho ali Do Jardim Vila Galvão Lutou pela implantação Daquela base E sabe como é precário E como precisa Ser ali Mudada algumas coisas Principalmente O telhado Vereador E vossa excelência Fez um trabalho Excelente Na época que implantou A espetoria sul Ali no Jardim Vila Galvão Estamos com problema No telhado Da espetoria sul Estamos com problema No telhado Da Maria da Penha Da patrulha Maria da Penha Onde a espetora Darcy Faz um ótimo trabalho ali Mas quando chove Os guardas Tem que saírem dali Aí Nós vamos falar De Cumbica Onde a espetoria Também precária Vamos falar ali Do soberano Enfim Todos Primeiro nós temos Que entender Que ainda a lei 13.022 Assinado pela ex-presidente Dilma Deu o poder de polícia Para a guarda municipal Então hoje a guarda municipal Ela tem o poder de polícia E ela trabalha Juntamente com a polícia militar Com a polícia civil Em conjunto Com o GGIM Então Nós temos Vamos falar em melhorar a segurança Foi falado em concurso público O último concurso público Que teve nessa cidade Foi em 2010 Vereador Tiago Surfista E agora O prefeito Depois da pandemia Fez um Iria chamar 50 Sendo 40 homens E 10 mulheres Conseguiu Vamos chamar 118 É o ideal? Não é Mas já estamos dando Um avanço Que desde 2010 Não era chamado Nenhum guarda Vamos mexer No monitoramento Da cidade Onde a Praça Getúlio Vargas Vai ter um dos melhores Monitoramentos Do Alto Tietê Da região do Alto Tietê Será construído Uma nova Inspetoria Com esse dinheiro Na Praça Quarto Centenário Na entrada Da nossa cidade Dando segurança As pessoas Que entram Na nossa cidade Verão que ali Aqui nessa cidade Tem segurança Aí é uma espetoria A menos Para pagar aluguel Onde com todo o respeito Ao governo do Estado Quero eu pensar Que o atual governador Fez várias visitas Aqui na nossa cidade E está trazendo Vários recursos E eu quero salientar a ele Fazer uma advertência Inclusive a esta casa Para nós fazermos Uma moção Que hoje Quem paga o aluguel De delegacias Companhias da Polícia Militar Corpo de Bombeiros É o município Se isso passasse Para o governo do Estado Vereadora Carlinda Com certeza Esse dinheiro Que é gasto Com aluguel Nós poderíamos investir Melhor na nossa guarda municipal Mas até agora O governo do Estado Ainda E olha que eu estive reunido Quando estava secretário Juntamente com o deputado Na época O deputado estadual Gileno O deputado André do Prado Aqui da região Do Alto Tietê Estivemos ali Com o secretário Fomos recebidos Pelo secretário Levamos O valor Que o município Paga Com aluguel Vereador Tiago E até hoje Não foi atendido Ainda hoje Quem continua Pagando aluguel Por exemplo Do 31º Batalhão Vereador Romo Ainda é o município Prédios de delegacias Ainda é o município Companhias da Polícia Militar Ainda é o município Se nós pudéssemos Economizar esse dinheiro E com esse dinheiro Aplicar na segurança Guarda Municipal Polícia Militar Da nossa cidade Polícia Civil Com certeza Teríamos um melhor Atendimento Por isso Vou votar sim Favoravelmente A essa deliberação Até porque É uma deliberação Depois desse projeto Fica na casa 30 dias Para nós discutirmos melhor Questionamos Olha Por que falta isso Falta aquilo Isso sem dizer Que a escola Hoje Onde é o prédio Ali Da antiga escola Ali na Vila Tijuco Ministério do Trabalho Deu prazo Ou Há uma reforma urgente Ali Ou eles vão interditar O prédio Será construído Um prédio de logística Que será exemplo Para a região do Alto Tietê Isso sem dizer Que hoje A nossa escola De formação Dos nossos guardas municipais Que é ali na Ponte Grande Hoje Com um acordo firmado Entre toda a região Do Condemate Do Alto Tietê Guardas de outras cidades Estão sendo formados Aqui nessa cidade Então com certeza Esse dinheiro Vereador Romildo Vai ajudar E vai ajudar Muito A cidade de Guarulhos Para melhorar A condição de trabalho Daqueles colaboradores Daqueles guardas municipais Que todo dia de manhã Entram nas suas viaturas Para dar segurança A nossa população Juntamente com a Polícia Militar Com a Polícia Civil Eles merecem Todo o respeito E cada centavo Que vai vir Será bem aplicado Principalmente Dando melhores condições De trabalho Aos nossos guardas municipais Finalizo Pedindo o voto favorável Desta Casa Que cada vereador Aqui pense bem Leia bem o projeto Nós estamos Deliberando um projeto Que vai para as comissões Para ser melhor discutido E com certeza O esforço Do secretário Márcio Pontes Do secretário Adjunto Ricardo Do comandante Borota É para que realmente Tenhamos uma guarda municipal Digna para toda a nossa cidade Obrigado Seu presidente Pela ordem Pela ordem Para encaminhar Para encaminhar Seis minutos Ok Senhor presidente Obrigado Senhor presidente Obrigado Vereadores Obrigado Líder que falou Agora há pouco Belas palavras Queria complementar Também Eu vi aqui O vereador Doutor Lércio Santos Falando sobre a guarda municipal Na realidade Doutor Lércio Santos Vai ter sim Um aumento Do efetivo Se não me engano Vai ser para 108 Os novos GCMs Nós vamos abaixo Se pegar a capital de São Paulo Proporcionalmente A quantidade De moradores Da cidade de Guarulhos Nós estamos bem abaixo Teria que ter mais De contratação De mais de mil GCMs Essa é a verdade Mas a gente vai devagarinho E aumentar O vereador Tiago Surfista Para 108 Referente 118 Tiago Surfista Me corrigiu aqui 118 Referente a base de cálculo Do ISS Senhor presidente Na realidade Antes Com aquele alto índice De 5% O vereador Lauri Do ISS A gente arrecadava Aqui na administração Antes do prefeito Guti 420 milhões Com mais fiscalizações Os fiscais em cima Das empresas De todo mundo E baixando Algumas bases De cálculo Vereador Wellington Para 2% De 5% para 2% De 5% para 3% Dependendo O que for Pasme Mas nós estamos Arrecadando 720 milhões Este ano Quase o dobro Da administração Anterior Sem contar Doutor Doutor Lercio Santos Dividamento O vereador Estalhado Estalhado de Guarulhos Estalhado de Guarulhos Levantar 440 milhões Estou vendo Estalhado de Guarulhos Estalhado de Guarulhos A administração Anterior Também Ela fez Vários empréstimos Fez vários empréstimos É que agora De pronto Eu não consigo levantar Mas eu lembro De um banco Que tinha aqui Na Felício Marcondes Que não é um banco Como um Bradesco Itaú Foi pego Mais de 250 milhões De reais Antes de 2007 Eu assumi Em 2008 A dívida Era enorme Eu não lembro Que banco Que era Mas na próxima Sessão Eu vou falar Qual o banco Que era Desses valores Então se há Necessidade De pegar Empréstimo Vamos pegar Sem contar Também Vereador Rafael Acosta Nós temos aí Os 500 milhões De reais Os 500 milhões De reais Das 3 estações De esgoto Vereador Lauri 500 milhões De reais Que o governo Municipal Do PT Vereador Lucas Chance Pegou E não fez Fez a primeira Estação de esgoto E não fez o tronco É a mesma coisa De você Vereador É a mesma coisa Você foi colocar O cano de água Na sua casa E não ligar Da rua A água Não vai chegar Na sua caixa D'água Não vai chegar Na torneira Aí receberam Mais um valor Não fizeram A segunda estação De esgoto Não fizeram O tronco Depois fizeram A terceira Estação de esgoto E não fizeram O tronco Quer dizer É a mesma coisa Você fazer um prédio E não ligar a água Para chegar nos apartamentos Você não vai ter água Na torneira Nos banheiros Você não vai ter Na cozinha Você não vai ter Em lugar nenhum Então Para que o senhor E a senhora Que está me assistindo Em casa Saiba de alguns números Aqui da administração Anterior Para ver que Na realidade As pessoas Tentam Fazer a cabeça Né Fazer a cabeça Né E a Vereador Janete Falou aqui também Lembrei de outro assunto Aqui Vai falando de finanças Eu gosto de números Eu lembro que O antigo secretário De finanças Não me lembro se era André O nome dele Ele mandou Para essa casa Aqui Um projeto de lei Que nós não concordamos Que na realidade Tinha 5 bilhões Quase 5 bilhões De dinheiro perdido E queria que a gente Aqui da Câmara Aprovasse Para que um banco Pegasse essa dívida E já enfiava no bolso Vereador Jeleia 350 milhões Para poder administrar Aí fica fácil Né Aí fica fácil São Paulo fez isso A Câmara de São Paulo Aprovou Nós vereadores aqui Não aprovamos esses 5 bilhões Para banco nenhum Né Então Quando vocês falam de números Às vezes Pense aqui Aqui A gente não estuda A gente estuda sim Cada número Porque nós somos fiscalizadores Do município E se vir discutir Número comigo Eu estou pronto Para qualquer momento Obrigado senhor presidente Pela ordem Presidente Para encaminhar E para encaminhar O vereador Leandro Dourado 6 minutos Obrigado presidente Bom Mais uma vez Um projeto Vindo aqui Para liberar Mais recursos Para a prefeitura Dessa vez Agora do BNDES Né Mas o jeito Que está A administração Pública Dessa cidade Eu acho Que Não só A linha Do BNDES Mas como outras Linhas de crédito Porque um prefeito Que contrata Por dois meses Tendas No valor de Sete milhões Sete milhões e tanto Eu acho que nem todo Nem todo recurso É o suficiente Nem todo recurso É o suficiente Ou seja É como na casa Das pessoas Quando uma pessoa Ela ganha Ela tem um salário De mil reais E se ela gasta Dois mil reais Ela está mostrando Que ela sabe administrar O dinheiro dela E é o que o prefeito faz Ele mostra Mais uma vez A incompetência Que ele não consegue Administrar recursos Dessa cidade Aqui É um poço Sem fundo Enquanto está discutindo Aqui Para colocar Da poder Mais poder Para o prefeito Fazer mais contrato Terceirizar cada vez Mais a cidade Ele está lá na Polônia Lá agora viajando Agora está viajando Fazendo vídeo Tirando o barato Da cara da população Entendeu? Estou aqui no luxo É isso aí É mais uma vez A prova Da incompetência Do descaso Dessa administração Pública O prefeito Guti Ele cada vez mais Ele mostra Para a população O descaso E como o vereador Edmilson falou De verdade Ele tem total certeza Total convicção Ele não vem mais Para a reeleição Ele entende Que a avaliação De ele na rua É péssima Ou ripilante Eu convido Eu convido o prefeito Guti Para andar e caminhar Comigo no meio da rua Eu convido Mas eu acho Que se eu convidar ele Para andar nas ruas Sei lá Em outro país A hora do Brasil Lá ele anda Lá ele anda Lá ele dirige Virou até Motorista particular Pelo que eu vi Num vídeo Então é isso aí Para que fique aí Claro Bem claro Para toda a população O que o prefeito Guti Vem fazendo com essa cidade O respeito Que o prefeito Guti Tem por cada um de vocês Por cada um município Dessa cidade E cada dia que passa Nessa casa aqui Ele dá a prova E o atestado Da incompetência Que ele tem Para administrar Os valores Os recursos Da cidade de Guarulhos Guarulhos Se ela tiver um bom Administrador Pode ter certeza Que não precisa De investimento De financiamento De absolutamente nada Nada Ou seja Eu estou extremamente decepcionado Cada dia que passa Me decepciono mais Mais decepcionado Cada dia Ou seja Eu falei Que até Na terceira Eu falei Que o prefeito Guti Ele ia pedir música Para o Fantástico Eu ia comprar Até um chapéu polonês Para homenagear ele Mas de verdade Não é chapéu polonês não É nariz de palhaço A gente tem que colocar Um nariz de palhaço Porque a gente está Dando atestado Aqui A população está Dando atestado De palhaço De bobo Que é o que o prefeito Vem fazendo conosco É lamentável Mais uma vez aqui Meu repúdio E a taxa do lixo Continua Está aí E a taxa do lixo Cada vez mais Ela vai caindo No esquecimento Ou pensa que vai Cair no esquecimento Porque não vai Não vai Eu faço questão De lembrar dessa taxa do lixo Cada vez que eu estiver aqui Ocupando essa tribuna Eu vou falar sobre essa taxa do lixo Não vai passar em branco Se ele acha que Alguém vai esquecer Não tem problema Eu faço questão De fazer lembrar Eu faço questão De poder lembrar Todo dia Enfim Então Não vou usar Todo meu tempo Me despeço aqui Mais uma vez Pedindo Para que Revoga já Essa taxa do lixo E mais uma vez Péssimo governo Péssima gestão E fora Guth Fora Guth É... Para encaminhar Está encaminhando Seu presidente Para encaminhar Com a palavra Vereadora Para encaminhar Três minutos É... Senhor presidente E a todos os vereadores E a todo o público Que aqui Se encontra na galeria A todos que nos assistem É... Quando eu vejo Um projeto Pedindo mais uma vez Para essa casa Assinar um cheque em branco Para contratar financiamento Sendo que nós temos um Um orçamento De 5.8 bi É... Nessa cidade Eu sou obrigada A concordar Com a fala do vereador Que me antecedeu A incompetência De gestão Nessa cidade Ultrapassa Todos os limites Porque nós somos Nós temos uma cidade rica Com uma arrecadação Maravilhosa Mas infelizmente Não se faz gestão E eu quero aproveitar Esses 2 minutos E 9 segundos Que me restam Para dizer o seguinte Ontem Foi feito um ato Na cidade de Guarulhos Em frente ao hospital HMU Onde nós questionamos A gestão pública Que pagasse o valor Que ela deve Aos trabalhadores Da saúde Que são mais de 1.200 trabalhadores Que não receberam E que em momento algum Eu vi Chegar um projeto Nessa casa Para poder pagar Esses trabalhadores Eu não vi Chegar nada E também não vi Nenhum movimento Do prefeito Ou do secretário De justiça Que aliás Devia estar fazendo Esse papel aqui Para poder pagar Esses trabalhadores E agora eu recebi Porque eu estou Habilitada No processo Junto ao Ministério Público Do trabalho Eu me habilitei Em dois processos Onde nós discutimos Que esses trabalhadores Que inclusive Eu falo muito Das grávidas Porque eu sou mulher Eu sei o que é Estar grávida E passar dificuldade Na hora de você Ter um filho Na hora de você Sustentar esse filho E eu imagino Como que está sendo Para essas mulheres Que não vão conseguir Ter paz Para ter os seus filhos Porque sequer A estabilidade Está sendo respeitada Então Eu me manifestei Nesse processo Pedindo com urgência Que a Prefeitura Se manifestasse E apresentasse O cronograma De pagamento definitivo Que era para ter Apresentado No dia 20 de junho E até o presente momento Não foi apresentado Porém O Ministério Público Do trabalho Me respondeu A petição Dizendo o seguinte Que ele está intimando A Prefeitura A apresentar Em cinco dias O cronograma De pagamento De todos esses Trabalhadores E eu acabei De informar isso Nos grupos Que nós temos Em torno de 1.100 trabalhadores Eu acabei De informar isso No grupo Porém o grupo Não aceita E daqui Já sai Uma nova data Para um novo ato Esse ato Será na terça-feira Em frente A Praça Getúlio Vargas Às 14 horas E nós vamos levar O dobro De trabalhador O trabalhador Não vai aceitar Ficar sem receber Então eu já falo Aqui a todos Vereadores Que terça-feira Às 14 horas Terá mais um ato Dos trabalhadores Para receber O que é de direito Trabalhador da saúde Não quer ser chamado De herói Ele quer respeito E dignidade Está aqui E o nosso ato Segue Mais um ato Para terça-feira Caso Isso é Se a prefeitura Não pagar antes Se a prefeitura Pagar antes Não tem ato Contrário a isso Se a prefeitura Não chamar O trabalhador E não tomar Uma providência Terça-feira Às 14 horas Novo ato A favor da saúde Da população pública E da população Trabalhadora Dessa cidade É isso Alguém quer mais falar? É Tem que buscar voto É isso aí Consulta a casa Presidente Projeto e Objeto Solicita Solicita Se os liberadores Que se dirijam A os terminais Para fazer o voto eletrônico Obrigado Para fazer o voto eletrônico É isso aí Ou seja, Para fazer o voto eletrônico Porque vocês vão as pessoas O voto eletrônico Ou seja, Obrigado. Obrigado. Encerrada a votação, considerado. Solicito as lideranças partidárias do Cidadania, do DC, Patriota, PDT, PP, PSC, PSD, PSDB, PT e republicanos que procedam suas indicações para a composição da comissão que deverá analisar o assunto, sendo que os partidos que possuem um único representante estão automaticamente indicados, devendo manifestar-se no caso de declínio. Cidadania, se possível. DC. Essa é a comissão do... É a comissão que vai analisar o empréstimo do BNDES. Pela ordem, presidente. Tem que indicar os partidos. Pela ordem, presidente. É a comissão do BNDES. Vou indicar. Vou. Ok. É, vou. Pela ordem, presidente. Sim. Novamente, gostaria de indicar muito aqui o vereador Marcelo Seminaldo, mas ele tem um problema de estar na mesa, então eu indico esse vereador para a comissão. Pela ordem, presidente. Presidente. Pela ordem. Pela ordem, P.S.C., como sempre, Geraldo Celestino. O DC. Tá ruim. P.S.C. A P.S.C. Partido Social Cristão, partido mais bonito dessa cidade, presidente. Geraldo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Ivan. Pelo PSD, em acordo aí com a bancada e o nosso líder, vereador Romildo, nós vamos indicar o vereador Romildo Santos e a vereadora Karina Soltur. Não, não só. É um só. Só um só. Poxa vida. A Karina Soltur, então? Então, Romildo. 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 Ele é técnico, com certeza. Presidente. Pelo DC, vai participar o vereador Rafael Costa. Rafael. Pela ordem, senhor presidente. Pelo patriota, eu vou indicar o Sérgio Magno. Sérgio Magno. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pelo Republicanos, vereador Jaime Júnior. Jaime Júnior. Pelo PSDB. Ligue, ligue. É em cima. Isso. Deixa ligado. Pela ordem. Sim. Pelo PSDB, indico o vereador Geleia Protetor. Geleia. Grande nome. Pela ordem, presidente. Pelo cidadania, André Alves. Outro grande nome. Vou trocar, vou pôr, mas só pode nessa. Pela ordem, presidente. Wellington. Eu quero declinar aqui no meu direito a participar dessa comissão. Declinou. Declinou. O L do Bezerra declinou pelo PRTB. E o PDT. Pela ordem, presidente. Pelo PDT, também abro mão. E pelo PDT, o vereador Leandro Dourado. Abro mão também dessa comissão. Declinou. Declinou. Se o senhor quiser participar. Eu não posso participar. Não pode? Não, eu declino. E tem as outras comissões do Baquirivu também, que está em aberto. Eu queria declinar também dessas outras comissões. É. Só justificando para mim, eu não vejo que faz sentido em se desgastar, participar das comissões. Para ficar dois a um. É, para depois a gente não ter voto. Não ter voto não, na verdade não ter voz. Ou seja, sabendo que a maioria é base do governo, para mim, eu não vejo que faça tanto sentido eu participar das comissões. Infelizmente, tenho que concordar com a vossa excelência. Edmilson. Pela hora, seu presidente, eu gostaria só de fazer um comunicado. Eu sou presidente da comissão de meio ambiente dessa casa. E amanhã, às 19 horas, teremos a solenidade de abertura do selo ambiental, da entrega do selo ambiental. Será às 19 horas, no colégio, na faculdade ENIAC. Então, gostaria de convidar todos os vereadores e vereadoras para que prestigiem esse evento, que é um evento que já vai completar, completa 20 anos de existência, selo ambiental, promovido pela Câmara Municipal. Amanhã, às 19 horas, na faculdade ENIAC, em Guarulhos. Todos convidados. Foi por e-mail para todos vocês, senhores e senhoras. Pepe, vereadora Márcia, ou a senhora ou o Lucas. Depois vocês, o BNDES. Márcia. Agora é a hora, eu tenho que ligar um presidente, hein? O senhor quer todos, estão participando. O neguinho que faz suas porras, né? Quem? O neguinho tá, ele que cuida geralmente de suas porras, né? Já estamos em reserva, ou não é? Já estamos em reserva. E tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Antes de encerrar, eu quero agradecer a todos os vereadores pelas disputas aqui acaloradas. Vai aqui as minhas desculpas de coração sinceras. Teve um momento que eu me excedi, mas quando a gente fala com o coração, é muito difícil. E a gente tá nessa cadeira aqui como vereador, a gente tem que esquecer o coração e falar mais com a razão. Então, eu me comprometo com todos que vou procurar usar mais a razão do que o coração. Ok? Agradeço a todos. Tivemos, já se passaram mais metade do ano. Daqui a pouco acaba dois anos de legislatura e a vida prossegue. Tá bem? Muito obrigado a todos. Todos tenham boas férias. Um abraço. Dou por encerrada a presente sessão. Terminou há poucos instantes a 36ª sessão extraordinária. Nessa sessão, os vereadores deliberaram um projeto de autoria da Prefeitura que pede autorização ao Legislativo para fazer um financiamento de aproximadamente 50 milhões de reais junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento. E esses valores serão aplicados aí em programas para a Secretaria de Segurança Pública. Bom, esse projeto foi deliberado, vai para análise das comissões. E ele gerou aí, a deliberação gerou um debate entre situação e oposição. Eu estou aqui com o líder do governo, o vereador Gilvan Passos, do PSD. Vereador, o senhor subiu à tribuna e falou também da necessidade desses recursos para uma série de programas. Queria que o senhor falasse um pouco melhor. É como que esse dinheiro vai ser aplicado, o dinheiro desse financiamento junto ao BNDES? Bom, primeiro eu quero agradecer a todos os vereadores que entenderam e deliberaram esse projeto. Quando a gente diz deliberar, ficará 30 dias na casa. Já foi constituído hoje uma comissão especial que ela vai analisar isso. Agradecer o empenho do prefeito Gutt e do secretário Márcio Pontes por esse estudo. Porque isso vai trazer dignidade à nossa guarda municipal. Serão reformadas todas as espetorias da nossa cidade. Nós vamos melhorar o monitoramento, fazer uma nova sala de monitoramento que hoje só tem na Secretaria de Trânsito, na Praça Getúlio Vargas. Vamos implantar uma nova espetoria na Praça Quarto Centenário. Com isso, é um aluguel a menos que vai ter para a cidade. Isso sem dizer em outras coisas que serão investidos, como armamento, como uniforme, enfim, várias coisas. Mas principalmente da dignidade. Por exemplo, hoje é onde é a antiga escola de formação dos nossos guardas ali na Vila Tijuco. Será feito ali um centro logístico, aonde o Ministério do Trabalho deu prazo para que a Prefeitura faça isso o mais rápido possível, senão eles vão interditar. Porque hoje os funcionários que ali trabalham, os colaboradores, os guardas municipais, enfim, todos que trabalham ali, não tem condições nenhuma. Também será investido dinheiro na escola de formação dos novos guardas, que é ali na Ponte Grande, aonde guardas de outras cidades, do Condemate, do Alto Tietê, serão formados na nossa cidade. Então, todo esse dinheiro vai ser muito importante para a nossa cidade. Sem dizer um juros de 6,49 ao ano. E o investimento que isso vai trazer, a segurança e a melhor qualidade de trabalho para os nossos guardas, compensa. Vereador, também é importante destacar que a oposição chamou, enfim, esse financiamento de uma forma de endividamento para a cidade. Seria também um endividamento para Guarulhos? Bom, primeiro, quando você fala em endividamento, nós temos que lembrar como é que o prefeito Guti pegou essa cidade. Quando se fala que houve uma anistia por parte da Sabesp, então existia a dívida. Então, a dívida, ela é real. Então, se falar em endividamento, espera um pouquinho. Tem que se investir, as pessoas cobram que a cidade tem que fazer um investimento. Quando você pega uma possibilidade, uma chance dessa, de você pegar esse recurso para pagar em longo prazo, um juros de 6,49 ao ano. Olha o benefício que isso vai trazer, não só para a segurança da nossa cidade, do nosso munícipe, mas também com os trabalhadores. Se falou sobre contratação de guarda, vamos nos lembrar qual foi o último concurso público que teve na nossa cidade em 2010. Agora, nós temos um novo que o prefeito Guti fez, o empenho do secretário Márcio Pontes, do secretário Ricardo, do comandante Borota, aonde seriam chamados 50 e o prefeito já autorizou ser chamado 118. Então, é para colaborar com a nossa segurança. Tá certo. Então, muito obrigada aí pelos esclarecimentos com relação a esse projeto. Eu que agradeço a todos. Então, também vai conversar com a gente o vereador Redmilson, do PSOL. O vereador também assumiu ali a tribuna, estava falando sobre esse projeto que acabou de ser deliberado. A gente está falando sobre o projeto que trata aí do financiamento aí de cerca de 50 milhões com o BNDES. Vereador, o senhor apontou que esse projeto seria mais uma proposta de endividamento do atual governo. Eu queria que o senhor explicasse isso melhor para a população. Nós não estamos, diferente da liderança do governo, nós não estamos aqui fazendo uma oposição. Aqui haja investimentos na GCM, na guarda, não é isso. Nós defendemos que todos os trabalhadores e os GCM são trabalhadores da nossa cidade tenham condições dignas para exercer a sua função. Então, primeiro, nós não somos contra. Porém, a gente é contra que uma cidade que arrecada 5 bilhões de reais, mais de 5 bilhões por ano, tenha que recorrer a empréstimo para pagar juros. É como se na nossa casa a gente ganhe mil reais por mês e tenha que fazer um empréstimo de 10 reais para comprar algum produto. Se você ganha mil e você tem o seu salário no final do mês e fica na conta metade de 500 reais, não tem sentido você ir pedir empréstimo para alguém e dizer, ó, me empresta 10 reais que eu te pago juros. Tem sentido. A cidade arrecada 5 bilhões de reais por ano. Então, não tem sentido fazer empréstimo. Até porque 6,5 de juros que vai ser pago, no final nós vamos ter um valor aí de alguns milhões de reais. Então, ou seja, mesmo que se diga, olha, é um juros muito pequeno, mas qualquer valor sobre de juros, sobre um montante de 50 milhões de reais, é um valor alto. Então, não tem sentido a prefeitura, o prefeito precisar contra a empréstimo, porque a nossa cidade é rica, a nossa cidade arrecada muito, tem muito dinheiro. O povo é muito pobre, o povo sofre muito, mas a cidade arrecada muito, é uma cidade com muito dinheiro, mal distribuído. Então, por isso que eu fui contra que fizesse um empréstimo, onde esse empréstimo vai gerar uma nova dívida para a cidade. Essa dívida é uma dívida que o prefeito está fazendo agora para os outros prefeitos que vierem depois pagar. Por isso que eu sou a favor de que a prefeitura gaste aquilo que arrecada. Ou seja, ela tem arrecadação suficiente para destinar esses 50 milhões dos seus próprios recursos para fazer o que tiver que ser feito para melhorar as condições de trabalho da GCM em Guarulhos e não fazer nenhum tipo de dívida. Tá certo. Então, vereador, obrigada aí pelas explicações e pelos esclarecimentos. Obrigado. Bom, a gente ouviu aqui o posicionamento tanto do líder do governo quanto do vereador Edmilson do PSOL com relação a esse projeto que trata do financiamento feito junto ao BNDES justamente para a área de segurança pública. Esse projeto foi deliberado então na última sessão, mas nas duas sessões extraordinárias que antecederam foi aprovada a lei que trata das diretrizes orçamentárias, a LDO, para o ano de 2023. O projeto foi aprovado, agora vai para a sanção do prefeito. E assim a gente termina a nossa transmissão de hoje, essas quatro sessões que aconteceram na tarde desta quarta-feira, 29 de junho. Eu convido você para acompanhar agora toda a nossa programação. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.